Sei que vai ser melhor não negar que só não ficou tão bem Só quando cê vem me ganhou fácil como mais ninguém faz Não vou me esconder, deixo o mundo ver Se eu pudesse passar, bota na TV Pra gerar, saber que é só você, ninguém mais Sabe que eu tô na sua rua Me fala se esse lance é sério É claro que eu tô na sua Você já sabe o que eu quero Quando cê tá perto o tempo para Te amo e falo olhando na sua cara Não vai mais adianta fazer sala Me leva pro quarto e me cala Quando cê tá perto o tempo para Te amo e falo olhando na sua cara Não vai mais adianta fazer sala Me leva pra cama, diz que também me ama ou me para Ah, ah, ah